Mas qual que era a pergunta ali, Carol? Então, ela fala de que forma a senhora, mais uma vez a senhora, viu, Michele? A senhora pode ajudar uma pessoa com problemas no uso demasiado do celular. Vamos lá. Bem por cima, tá? Porque depois, se quiser se aprofundar, aí você pode entrar em contato com a Michele depois e fazer a sua terapia online, né? Aí combina direitinho lá com ela, que é só uma pinceladinha também. Sim. Antes até de responder, eu vou só complementar o que você estava falando da idade, né? Minha opinião é que o adolescente pode ter celular a partir do momento que ele vai arcar com as consequências do seu uso. Ou seja, quando a gente fala de arcar com as consequências todas, inclusive financeiras. É. Então, assim... Exatamente. Então, ó, 18 anos, pode dirigir. Então, 18 anos, pode comprar o seu celular, pode... É, pagar a sua internet. Pagar a sua internet, não precisa ficar usando a internet dos pais aí, colocando o vírus na internet dos pais também, né? Porque sabe como é que é? Acessou um vírus no computador dele lá, tá em rede, pega no meu aqui também. Né? Então, é assim. Tem que arcar com todas as responsabilidades, tá certíssimo. É uma boa, Michele. Gostei desse argumento, Michele. Gostei muito desse argumento. Vai me odiar depois disso, mas vai... Não, não. Mas não só com relação a isso, né? Eu acho que dá pra... Abre um campo, assim, bem grande, né? De, não digo só na minha vida, assim, com o meu filho, mas de você realmente, né? Esclarecer. Eu tenho hoje... Hoje à tarde eu tava falando com uma amiga minha daqui, de Bom Jesus, ela tem três filhos. E ela falava o quão difícil que estava a vida com relação ao telefone, sabe? E ela disse que a filha dela, mais velha, de 20 anos, tá com um problema de síndrome do pânico, que tá, assim, totalmente dispensiva, que ela não consegue mais estudar, ela não consegue, sabe, assim, tá tipo uma síndrome do pensamento acelerado, ela citou, assim, né? Mas aí você vê. Com que idade que os pais deram o telefone pra essa criança? Deram. Com que idade os pais deram internet pra essa criança? Então, tudo envolve o dinheiro, o poder aquisitivo dos pais, que acaba munindo, digamos assim, a criança, né? Dando munição pra ela, dá a arma, dá a munição, e depois, ah, mas onde foi que eu errei? O que aconteceu? Poxa, né? Há muitos anos eu vi uma tirinha na internet que tinha lá uma menininha, praticamente começou a andar, a mãe foi lá e comprou roupinha curtinha, shortinho e topzinho pra menina, e a menina dançava e rebolava, a mãe ficava aplaudindo. Acho que todo mundo já viu isso aí, né? Aí mais tarde aparece lá a menina grávida, com 13, 14 anos grávida, não sei o que, a mãe, ah, onde foi que eu errei? É isso aí. Se você mesmo deu todas as ferramentas, agora tem que arcar com as consequências, né? E aí, no caso, o papel de uma psicóloga, uma psicoterapeuta, né, no seu caso, como que pode ajudar uma pessoa com problemas no uso demasiado do celular? Isso. Vou falar, no geral, de psicoterapeutas, tá? Na terapia, a gente vai trabalhar, vamos dizer assim, essa questão do uso do celular dentro de outras áreas da vida. Então, a gente vai avaliar a questão do sono, a questão relacionamentos, a questão atividade física, a questão alimentação, e o que isso pode estar associado com o uso do celular ou não, e em outros fatores. Então, assim, pra a gente, vamos dizer assim, atuar no vício ou no uso demasiado do celular, a gente precisa entender tudo que está associado a isso, né? Então, o que que levou, o que que não levou, o que que faz, vamos dizer assim, o que que motiva, e às vezes, começar a inserir outras atividades no dia a dia. Atividade física, né, que não vai utilizar o celular também. Então, a questão da alimentação também, não utilizar o celular quando for fazer as refeições, então, assim, a questão antes do sono, né, de dormir também. Então, assim, são N fatores, mas é tudo associado ao que a pessoa está passando e a relação que ela tem com o celular. Então, assim, os fatores envolvidos. Muito bom, muito bacana isso, porque o seu papel enquanto profissional é olhar esse todo, assim, né, da vida da pessoa e poder dar essas ferramentas, digamos assim, para que a pessoa entenda, né, como é a sua vida e tudo mais, né, Michelle? Eu acho que é mais ou menos esse o seu papel, né, de dar para as pessoas, para os seus pacientes ali, as ferramentas para que eles avaliem, né, a sua vida e busquem também alternativas, né? Exatamente. A gente não diz o que fazer com a vida. Aham. A gente vai trazendo essas reflexões para que a pessoa consiga fazer isso. Porque, às vezes, alguém pode dizer assim, não, eu vou procurar a psicóloga porque ela vai me ajudar a resolver os meus problemas. Sim, mas uma coisa é você ajudar a entender, né, aquela coisa, como você falou, olhar a questão da sua alimentação, se você está consumindo açúcar em excesso, por exemplo, né, e tem tudo isso, tem os alimentos que acabam despertando outras coisas, né, enfim, irritabilidade e tal. Se você não faz atividade física, se você não tem um relacionamento com as pessoas, isso tudo a psicóloga vai ajudar, né? Então, está respondido aí de que forma, né, a Michelle pode ajudar. E você também encontra o contato da Michelle, está aqui no Instagram da Michelle, está aqui na descrição dessa live, é só você abrir aqui embaixo as informações, e aí tem lá no Instagram dela, tem um link para marcar a consulta, né? Tem mais perguntas, Carol? Tem, tem uma pergunta bem bacana, Michelle, olha só. A Michelle está ficando cansada, já está ficando... A Michelle que manda, a gente falou que foi mais cedo, justamente porque a Michelle está grávida e tudo, então a gente pode também encerrar. Não sei o que, Michelle, você disse, querida. Como você está sentindo? Está ok. Eu ia seguir mais um pouquinho. É. Não, muito. A gente tem... A gente falou sobre isso no início da live, mas assim, muito rapidamente, né? Eu citei até a questão do grupo de coroinhas aqui, dos amigos do Miguel, que eu percebo, né? Que eu vejo. Mas assim, o que fazer diante da realidade ser tão chata para os jovens em comparação com a vida virtual? Porque isso também acontece, né? Muitas vezes, na vida virtual, a criança tem algum tipo de retorno, digamos assim. Ela tem lá os likes, ela tem, enfim, que na vida real, às vezes, não tem. E os estímulos também, né? Porque daí, a vida real acaba ficando muito chata, realmente. Não é tão atrativa, né? Não é tão atraente quanto uma rede social cheia de estímulos, cheia de coisas para você ver, para você aprender, para você fazer, enfim, que você fica quase ali, né? Enfim, vai passando, vai passando, vai passando. E aí Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau.